Florbella espanca, versos de orgulho E os clarões são todos meus Porque eu sou eu e porque eu sou alguém O mundo, o que é o mundo, ó meu amor O jardim dos meus versos todo em flor A seara dos teus beijos, pão bendito Meus êxtases, meus sonhos, meus cansaços São os teus braços dentro dos meus braços E a láctea fechando o infinito